Fala galera do Youtube, no vídeo eu estou aqui com o Joker, vamos fazer um vídeo dele aí, onde vamos fazer o unboxing e o review, tá galera? Então, estou com 3 bonecos, mas só vai ser 1, tá? Então, estamos aí com o boneco, a gente vai destacar esse aqui, e aqui são 2 Coringas da coleção, também Imaginext, e olha a diferença aí, galera, dos Jokers. Então, vamos aí, para o unboxing desse aqui. Começando, mostrando a caixa aí para vocês, olha só o bate-sinal, alugo da DC, Imaginext, XL, Fisher-Price, tá galera? Ó, DC Super Friends, idade aí de 3 a 8 anos, alugo da Imaginext, aqui na lateral, né? Tem Joker, o Coringa, logo da DC, e aqui é o símbolo da Imaginext e o site deles, imaginext.com. E aqui atrás, galera, ó, foto bem top do Coringa, ele soltando aí, na flor que ele tem aí no terno dele, e tá igual, tá? Ó, tá bem idêntico ao do desenho, que é o próprio boneco, tá? Então, DC Super Friends, galera. Vamos para o unboxing, e aí, espero que vocês gostem do vídeo, vão colocar aí, no comentário, tá galera? Anota de 0 a 10 o que você acha desse Coringa. Para abrir, galera, precisamos de um tesouro, então, já peguei um aqui, vamos tirar aqui, isso aqui protege bastante o boneco, como ele vem já tudo, meio que aberto já, então, isso ajuda bastante. Ainda tem um negócio aqui para impedir que ele bata no papel lá, o dublista é dele, então, olha só, galera. Que top! É um boneco legal, um boneco bem colorido, divertido, esses bonecos são do tamanho grande da Imaginext, e a diferença é bem notória, galera. Que é um boneco aí de 30 centímetros, então, eles têm mais detalhes que os bonecos pequenos, como eles são grandes, aí os detalhes são bem mais marcantes. Então, vamos ver aqui primeiro os detalhes da parte de cima dele, o cabelo, o cabelo dele está bem diferente, essas partes aqui, pontiagudas, ele com uma franja aí para trás, tudo direitinho. Olha, galera, a rede dele, está bem branco mesmo, as tintas que pintaram aí o rosto estão bem marcantes, o nariz dele é bem grande, galera. Os detalhes do direitinho, e a roupa dele está bem top, com esse roxo nessa parte toda, e ele brilha, está vendo o brilho que tem? É, o boneco brilha, os detalhes de botuadura, com o símbolo da Imaginext, não, né? Não, está com o símbolo da Imaginext, não. Normais, botuaduras normais, detalhes do terno dele, o sapato dele social, ele está todo social aqui, está um coringa bem top. A fluta, aqui a fluta, ele solta água, a parte de dentro, né? Que tem essa parte laranja junto com o laço, e a parte mais de dentro ainda que é branco. Então, está aí. E o bom, é que não tem aquele negócio, ah, parece que é a mesma cor, não, galera, é bem diferente os brancos, né? O branco da pele dele, e o branco da roupa de dentro social que ele está usando, então... Imaginext caprichou aí, bem, nesse boneco. Vamos ver aqui as articulações dele, ele que tem articulação na cabeça, tá, galera? Aqui é o giro completo, é esse está graus. Só, ele tem articulação que, né? Do ombro, que é a abertura, né? Pra cima e pra baixo, e ele tem articulação que gira, né? O ombro todo, a parte do giro, tá vendo? Essas são as articulações do braço dele, e ele tem articulação no punho, né? Na mão dele, e só gira. São articulações normais da Imaginext, tá? E ele tem articulação padrão, que movem de uma perna, movem a outra. Só. Então, galera, está aí os coringas da coleção da Imaginext, tá? E se você gostou desse vídeo, galera, se inscreve no canal, dê like e compartilhe. Até a próxima.